Isso aí, galerinha. Boa tarde a todos. Mais uma da URGS, página 349, exercício 20. Vou falar o seguinte. O método 349, o método da eletização por fricção, atrito, foi a primeira maneira descoberta pelo homem para obter corpos carregados eletricamente. O que os experimentadores da época faziam era segurar em suas mãos bastões de diversos materiais e atritá-los com peles de animais. Entretanto, até cerca de 1730, corpos metálicos não podiam ser eletrizados por esse método e eram denominados não eletrizáveis. A explicação correta para este fato é que, letra A, nos metais os elétrons estão fortemente ligados aos seus núcleos atômicos. Não se pode, pois, arrancá-los por fricção. Espera aí, quando a gente falou dos metais, a gente falou que eles eram bons condutores de eletricidade por serem eletropositivos, por não terem apego aos seus elétrons. Certo? Então a explicação dele aqui está errada. Eles não estão fortemente ligados, senão como é que o elétron ia quicando, né? De A para A, nos atrapalhados da eletrosfera. A letra A está falsa. Letra B. Os metais e o próprio corpo humano são bons condutores de eletricidade. Aí faz sentido. Se eu estou segurando um bastão metálico e tentar eletrizar ele, a deseletrização vai ocorrer pelo meu próprio corpo. Então faz sentido. Eu estou de B por enquanto, mas vamos analisar as outras. Os metais são materiais não corosos. Portanto, a eletricidade não pode neles penetrar. Nada vem com a vida pela madrugada. Está dizendo que, na verdade, está querendo entender que os metais adquirem e cargam como água, absorvendo. Não é bem assim. Os metais são capazes de devolver uma espécie de blindagem, desenvolver uma espécie de blindagem eletrostática, a qual impede que a eletricidade neles penetre. Não, na verdade, os metais são condutores de eletricidade. Assim, qualquer excesso de carga que estiver em um condutor vai ficar pela parte externa. E aí, se tu estiver ali, mesmo molhado e pelado, você pode ficar com medo, mas não vai sofrer eletrização em função das cargas estarem pela superfície externa. Mais uma vez, explicação absurda. E letra E. Nos bastões metálicos, as cargas elétricas dirigem-se para o interior. Não há, pois, como detectá-las a partir da superfície do corpo. Mais uma vez, nada a ver com a vida. Totalmente fora daquilo que a gente tinha visto. A única correta é a B. Depois, questão 21. Na mesma página da URGS também. O que foi a vítima aqui? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu te incomodar um pouquinho com o sucesso. Olha só, galerinha. Questão 21. Também da URGS. Fala o seguinte. Na figura estão corpo A positivamente carregado, pedaço metálico B neutro e uma esfera também neutra C. Na figura estão representadas a esfera condutora A, eletrizada positivamente. Ali está. Vamos denominar A. Uma borra metálica neutra B, porque é borra, o senhor não interessa. Próximas uma da outra é fixada a uma mesa por meio de ácidas isolantes. Um pedacinho, uma fitinha de metal. Uma segunda esfera C, idêntica à esfera A, porém neutra e munido de um cabo isolante, encontra-se inicialmente muito afastada dos outros dois corpos. A esfera C é, então, aproximada da extremidade direita da DB, segura pelo cabo. Pode-se afirmar que, Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas na extremidade esquerda e de cargas elétricas negativas na extremidade direita de B. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Não, não. Cargas elétricas negativas à esquerda de B, não à direita. É, errado. Letra B. Enquanto B e C não se tocarem, haverá um acúmulo de cargas elétricas positivas no hemisfério esquerdo de C. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. À esquerda de C está negativa, enquanto B, haverá um acúmulo de cargas positivas. Um absurdo. Letra C. Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará um excesso de cargas elétricas negativas, e em C haverá um excesso de cargas elétricas positivas. Galera, se eu encostar esses dois corpos, mantendo o corpo A aqui próximo, quando eu encostar esses dois corpos, aqui vão ficar as cargas negativas, aqui as positivas. Tu pode entender que na hora do contato, essas cargas anularam essas. Esse é o corpo B, esse é o corpo C. Como um todo, eles continuam neutros. Mas se eu for olhar só para o corpo B, ele está com excesso de carga negativa. Se eu for olhar só para o corpo C, ele está com excesso de carga positiva. Então, eu concordo com esse item. Enquanto B e C estiverem em contato, B apresentará um excesso de cargas elétricas negativas, e em C haverá um excesso de cargas elétricas positivas. Perfeito. Absolutamente correto. Na humildade, vamos checar a D aí. Enquanto B e C estiverem em contato, a carga elétrica de A será nula. Meu Deus, falou que o A era positivo desde o começo. Como é que vai ser no lado além? Depois de B e C se docarem e novamente se separarem, B estará neutra e C apresentará um excesso de cargas elétricas negativas. Se eu afastar B e C naquela situação, B fica negativo e C é positivo, que é o que o item C já afirmava. Certo? Então, confirmando isso, a única correta é o item C. Professor, eu estou falando aqui, que é fato também, como os cidades com cargas diferentes, eles atrai, mas o que é feito com o meu? Quando isso acontece? Quer dizer, que os sinais iguais se proíbe, por exemplo, essa questão teria como acontecer? Desculpa, não entendi. Não me pergunta de jeito nenhum. Eu não sei. Você sabe que tem efeito túnel, né? Não. Que são sinais... Não, eu nem sinto, deixa eu ver. Não, é só, por exemplo, aqui em junta, pode ser que o C e o B podem simir, porque através do efeito túnel, os sinais com a mesma carga se atraem. Eu queria saber se... Ah, tu está se falando da lei de Dufay, os opostos se atraem. É isso? Como é que tu chama a lei? É efeito túnel. Que os sinais iguais se atraem. Aonde que isso acontece? Me diz. Depende de variadas. Por isso eu queria saber se podia acontecer. Não, não, é que eu sinto ver que o legal que tu estás me falando, tu estás me ensinando uma coisa, eu nunca ouvi nesses dez anos de aula, nesse efeito túnel. Tu me saberia me dizer, em alguma situação, onde sinais iguais se atraem? Eu não sei o que poderia acontecer nisso, é que eu vim numa prova da... Puta merda. Eu não... Não, não é legal que me trazei isso. É legal. Não, isso é que é legal. Isso é que é legal que me trazei isso. Se em alguma questão nos falarem de cargas de sinais iguais se atraindo, pô, cara, eu vou ter que reescrever, vou ter que reestudar a física, porque não é... Imagina, tudo ia ser, tudo que eu estou te ensinando estaria errado. Não. É que eu vi na primeira vez que isso ia acontecer agora. Não, não pode acontecer. Por enquanto, nunca. Nunca. Cargas de mesmo sinal se atraindo. Jamais. Não é que nem mais elas se atraem, elas se corrigem. Ah, sim. Ó, vou fazer um efeito túnel, talvez. Certo? Cargas negativas das minhas eletrosferas colidiram com cargas negativas da eletrosfera dos átomos que compõem a parede. Isso tudo bem. Cargas iguais se colidirem. Agora, se atraírem, não conheço, desconheço. Então, vou até anotar aqui num cantinho para poder estudar e falar sobre isso para vocês. Efeito túnel. Efeito túnel. Tu vê, já vi de um monte de tipo de efeito. Efeito chaplain flow. Tudo. Agora, efeito túnel é algo que nunca me ocorreu. E como eu não tenho vergonha de dizer coisas que eu desconheço, no começo eu ficava muito envergonhado. Hoje eu não tenho menor pudor. Então, uma das coisas que o professor vai pesquisar para discutir com vocês. Aqui, zero efeito túnel. Não você se preocupa com ele. Aliás, coisas bizarras só vão começar a acontecer com a gente na física moderna. Então, em física clássica, coisas mirabolantes, tu pode deixar de lado por enquanto. Mas legal. Vamos discutir o efeito túnel sem falta na próxima aula. Bom, galerinha, faltou agora a questão... A 21 foi? A 21 foi. Faltou 23 e 27. 23 e 27. Página 350, é isso? Deixa eu começar com a cara com o pessoal que da frente de novo, que está mais pertinho. Bora, vai! Um recipiente metálico representado está ligado a uma máquina eletrostática que o eletriza com eletricidade positiva. Uma esfera condutora presa a um bastão isolante é tocada no interior do recipiente e, a seguir, retirada. Tal esfera... Lembra que eu comentei algumas vezes que nos condutores carregados, o excesso de carga fica sempre na superfície externa. Então, aqui ficariam as carguinhas, bem na superfície externa desse cilindro. Por toda a superfície, obviamente, aqui também. Superfície externa, então ficaria com falta de elétrons. Mas na superfície interna nós não percebemos isso. E o que ele fez? A esfera condutora presa a um bastão isolante é tocada no interior. Como o cara vai tocar essa esfera no interior? Quando ele retirar ela, ela vai continuar neutra. Porque nos corpos carregados, positiva ou negativamente, se esse corpo for condutor, o excesso de carga fica na superfície externa. O que a gente comentou com o Gaiola de Faraday. Eu queria comentar com vocês o Gaiola de Faraday? Não, era uma outra turma que eu comentei com vocês, não. Então, olha só. Mas eu comentei que as cargas ficavam na superfície externa. Certo? Tanto que eu comentei na eletização para o contato, que tinha uma hipótese que se o corpo ficasse cercado para o condutor, aquele corpo que estava cercado para o condutor ia ficar neutro. Exatamente. O Faraday, quando percebeu isso, ele ficou tão convencido disso que ele chegou a fazer uma gaiola em tamanho real, se postar dentro dessa gaiola, gaiola metálica, e conectar essa gaiola a um para-raio em um dia de tempestade elétrica, para que os raios caindo aqui energizassem a gaiola e ele depois sairia da gaiola, são e salvo, né? E fez esse experimento, ele realizou esse experimento algumas vezes, para mostrar o quão seguro era estar em material o condutor, né? Hoje a gente pode tirar, por exemplo, um avião, né? Se o avião não fosse uma gaiola de fara, nem cada passeio de avião, né? Numa região mais tempestuosa, seria a morte dos ocupantes do avião. Os aviões são atingidos por raio costumeiramente e nada acontece via de regra, certo? Ou na internet, em vários vídeos, né? Dos caras dentro de carro, tomando raio, o cara sai ileso. Myth Busters, para quem conhece, a TV a cabo, eles fizeram uma brincadeira, né? Uma máquina de raio, lá, 100 mil volts. Os caras em contato com o metal, molhados, usando uma pistola de água lá de dentro, também são e salvos após as brincadeirinhas. Então, temos vários exemplos sobre a gaiola de fara, ou também chamado de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Ou podemos chamar também gaiola de fara. Muito bem. Fechou então, né? Não se eletriza. Item E. E finalmente, para encerrar a nossa super conexão de tarefa, vamos ainda na mesma página, é isso? A questão 27. Eu pedi para vocês pularem uma questãozinha, eu acho, dos gráficos, certo? Acho que eu pedi para vocês pularem essa questãozinha, né? Ah, é verdade, é verdade. A questão 27 dá para fazer um comentário, apesar de eu ter passado a tarefa um pouco antes, porque, na verdade, ela não é dessa matéria, essa questão 27. Como não, professor? Oh, tem uma carga elétrica ali, a outra carga elétrica a colar. E como é que não é, então, essa matéria? Não é nessa matéria que se explica a resposta dessa questão. A resposta para a questão 27 é explicada nas leis de Newton. Tem que ser além de Newton, para toda ação, tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. A ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Então, galerinha, se esses caras estão se atraindo ou se repelindo, é detalhe. O que importa é que a força que um faz no outro tem que ter o mesmo módulo, o mesmo tamanhozinho. Se forem de sinais opostos, seria uma repulsão. Se fossem de sinais iguais, seria uma repulsão, como está ocorrendo. Se os sinais fossem opostos, seria uma atração. Mas o tamanho das setas tem que ser idênticos. Na letra A, uma seta é maior que a outra. Na letra B, também. Na letra C, as setas têm o mesmo tamanho. Por isso que a resposta correta é o item C. Só para constar, duas partículas, a mesma massa tem cargas Q e 3Q. Sabendo que a força gravitacional é desprezível em comparação com a força elétrica, indique qual das figuras melhor representa as acelerações vetoriais das partículas. O senhor está falando de força, professor, e ele pediu aceleração. Só que através da segunda lei de Newton, física, meu amor. Força resultante é massa vezes aceleração. O vetor força e o vetor aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Provando mais uma vez que é uma questão de dinâmica, da terceira, das leis de Newton. E não uma questão de eletrostática, embora falem de cargas elétricas. Beleza. Essa era a nossa correção, então. Fiquei devendo só o efeito túnel. Fora isso, foi tudo resolvido. Show de bola. Quer levantar mais uma? Podemos avançar um pouquinho, então? Nossa linda. Que bola. Tem algumas coisas interessantes para discutir contigo agora. Algumas coisas bem interessantes. Obrigada. 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 Obrigada.